Você vai acompanhando durante a manifestação, os mascarados começaram a agredir. Olha, sobe o áudio, olha o coronel da polícia no meio. É um absurdo, é um absurdo o que fizeram com o coronel, que tava ali pra manter a ordem. Olha como ele é ali, tentativa de linchamento isso daí. Ele vai sendo espancado. Sobe o áudio, sobe o áudio. Que covardia, o coronel não tem nem como se defender, veja só. Pelo policiamento no centro aqui de São Paulo, e de repente ele recebe a informação de que estava acontecendo esse protesto. O coronel então chega no local e é barbaramente hostilizado pelos mascarados. Era o protesto do passe livre, pedindo a diminuição das tarifas de passagem de ônibus aqui em São Paulo. Quando de repente sobrou pro coronel da polícia, olha só, sobe o áudio. Que confusão, já chegou a reportagem, já me tem a informação aqui, eu já tenho... No meio do tumulto, apanhando, está um coronel da polícia militar. Ele está cercado por integrantes do Black Bloc. O oficial cai, levanta e é atingido por uma placa, antes de ser socorrido por outro PM que estava à paisana. Veja mais uma vez as agressões. Estas fotos mostram o momento em que o coronel é atingido pelo objeto. Desesperado, ele tenta escapar da violência. O oficial Reinaldo Rossi, comandante do policiamento na região central de São Paulo, é finalmente colocado em uma viatura e levado para o hospital. A expressão é de muita dor.